Oi e aí meu amor que entra no VIP com as gatas do podcast para você clicar aqui no link abaixo eu tô por lá e muitas das minhas amigas também acesse o link aqui embaixo vem comigo meu sobrinho me chamou para gravar uns vídeos no kawaii na época calma deixa eu terminar de explicar que anda rolando uns negócios estranhos e o kawaii é uma terra de ninguém então a gente começou a gravar uns vídeos assim eu não queria no início mas falou lá vai dar dinheiro você tá precisando vamos vamos como que eram os vídeos assim mais comédia mas um pouco mais pesada então pessoal começou a gostar que comédia pesada o que você tava de humor negro não sei não tipo assim uns vídeos assim com a perna aberta é isso aí aí beleza foi indo os seguidores do kawaii começaram a pedir um negócio estranho é que isso é muito bom é uma comédia com você ri de pau duro como é que é isso daí você ri ou é gostosa mesmo tempo é mais gostosa mas comédia como é que é porque assim o que a gente falava era piada então ele contava uma piada e eu ria ou respondia era sempre uma piada só que é uma piada contada de uma maneira que tivesse como se fosse easter eggs né no vídeo tá eu entendi ele entrou no quarto eu tava sei lá agachada procurando alguma coisa embaixo da cama eu sou meu é ele mesmo então tá calma para me localizar aí eu sei que dois começaram a pedir conteúdo adulto você que seu sobrinho menos piada e mais putaria mais putaria de piada então o apelido alguma coisa assim João João vai lá arranca a calça dela logo porra tá demorando tá enrolando era isso é então é isso foi bem assim aí só tem meu marido no meio né como é que tu fica no negócio desse então tipo assim não foi não foi fácil não primeiro que eu não aceitei né aí depois foi me convencendo e aí eu fiz escondido dele só que como era que meu sobrinho já era uma coisa meio né fora da curva é você foi meio com o Hulk nessa né aí também casou com a sobrinha ele não ele não acompanhava muitas redes sociais assim o próprio para mim foi mais fácil esconder para um tempo seu marido não via nada não via nada mas aí começou a ficar maior as coisas e aí começou a aparecer para todo mundo e aí apareceu também aí foi aquele vamos ver né chai começaram a chamar de corno também aí ele odeia tá essa parte mas assim depois de todo na moda é o negócio de hoje é boa nego paga para ser corno pronto aí depois toda a de toda a confusão a gente tá aí hoje calma aí o seu sobrinho te passou é então tá lá passou que a madeira o meu ó menina mas você não é no quadro é isso aí né não é isso aí uma forma com certeza senão né que colocaram nem que eu quisesse aí ia cair na mesma hora plataforma mas sem se apecar o geral então fizeram de tudo quase tudo no início quase tudo porque antes eu não dava atrás né não dá o boteco tá então só não tinha boteco não tinha mal resto completinho baixo completinho um brau é pouco dois já é bom três aí já é demais tá chovendo brau aqui eu tenho um minuto para fazer os três vídeos canta para mim canta fim de semana no parquinho